Então ela tem que cuidar de que o produto não tenha salmonella, ela tem que cuidar disso em toda a cadeia, até das avós que vão gerar as galinhas, que vão gerar os pintinhos, que vão ser transformados em frango, que vão ser transformados na salsicha. Então ela tem que atuar em toda essa cadeia de produção aqui para trás e ela tem que atuar aqui também, porque pode ser que o supermercado, que o transportador, a hora que vai transportar, desliga, tem que ser transportado de forma refrigerada para ele participar de uma concorrência e ganhou pelo preço, aí esse transportador ele desliga o sistema de refrigeração do caminhão, ele pode, no supermercado eles podem armazenar, tem supermercado que você vê que o produto está numa temperatura necessária e tem outros que não estão, é comum, qualquer supermercado que você for aqui em São Carlos, você vai ver, tem dias ou muitas situações, você tem produto que não está na temperatura adequada. Então os tais promotores de venda que essa dia tem, eles têm esse nome, promotor de venda, mas uma das funções que ele tem é cuidar da qualidade lá no ponto de venda, ele fica olhando se tem uma promotora de venda que ela fica todo dia, dependendo do movimento, ou alguns dias por semana no supermercado, doutor, ela vai ver se a salsicha está armazenada lá dentro, que está armazenada na temperatura, está exposta de forma adequada lá na gôndola, se tem alguma embalagem com problema, ela vai retirar aquela embalagem. Inclusive, por exemplo, a sadia, o que ela chama de produto é esse aqui, que está no final da linha de produção, e esse que está lá na gôndola do supermercado, ela chama de mercadoria, ela chama de produto é aquele que sai do final da linha de produção, e aquele mesmo pacote de salsicha lá na gôndola do supermercado, que é aquele que você vai olhar naquela fração de segundos, você olha e tal e toma a decisão, se vai levar da sadia, da aurora, do perdigão, e aí uma porção de coisas te influencia, a marca, a aparência, a embalagem, algumas pessoas olham a data de validade, no Japão as pessoas olham muito a data de validade, produto que vai vencer, por exemplo, nos próximos 15 dias, o japonês tende a não comprar, isso cria uma série de problemas para a empresa em termos de logística, de distribuição. Então, esse produto aqui, a sadia chama de, esse produto lá na gôndola do supermercado, ela chama de mercadoria. Aí ela tem uma terceira categoria, que ela chama de iguaria, que é o que você sente quando você está consumindo aquele produto. Então, a qualidade do produto, no fundo, interessa muito mais, é para a sadia. A qualidade da iguaria, desculpe, da mercadoria, ela influencia você comprar naquele momento que você está ali no supermercado, dependendo do estado, de como você percebe o estado da mercadoria, isso vai influenciar se você vai levar uma mercadoria ou outra. Agora, o que vai fazer você voltar a comprar aquele produto é a qualidade da iguaria. A iguaria é aquele produto preparado, é o que você percebe quando você está consumindo o produto. Então, também não adianta nada a salsicha de frango da sadia ter qualidade como produto, ter qualidade como mercadoria. Você come aquilo, que inclusive é o que em parte acontece, não tem gosto de nada. Você come salsicha de frango, é como se estivesse comendo, as pessoas falam, papel, alguma coisa assim, porque aqui não tem. E o que faz você voltar a comprar é a qualidade da iguaria. Mas aí a indústria de alimentos tem mais dificuldade para controlar essa iguaria. Existem, acho que, inovações tecnológicas em biotecnologia, em nanotecnologia, etc. Pode ser que ajuda isso, porque tem coisas que fazem a salsicha ficar ruim, que é da própria natureza dela, dos ingredientes que ela tem, etc. Mas tem algumas coisas que é em função de um preparo inadequado. Você deixou ela mais tempo na água, ferveu mais tempo, aí encheu de água aquilo, essa água vai deixando ela com outro sabor, vai alterando a textura, etc. Mas na prática tem pessoas que sabem preparar salsicha e tem pessoas que não sabem. Mas a lógica é chegar em um produto à prova de erro, chegar em uma especificação para salsicha que, se a pessoa cozinhou mais tempo do que precisava, ou menos tempo, etc., ela tem uma robustez que faz com que ela consiga manter o padrão de qualidade dela em termos de sabor, de textura. Pessoal, então, percebeu por isso que a gestão da qualidade, ela não pode ocorrer mais só dentro da fábrica. A gestão da qualidade de uma usina não pode ocorrer só dentro da usina, ela tem que ver no campo, onde é produzida a cana, por exemplo, se a cana vem com muita terra, etc., isso já vai gerar problemas e ela tem que ver para frente isso. E tem clientes que são muito exigentes, a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, a Ambev, etc., são muito exigentes em relação a isso. Então, da mesma forma que o conceito de qualidade de produto evoluiu ao longo do tempo, o conceito de gestão da qualidade, ou seja, como gerenciar a qualidade, também evoluiu ao longo do tempo. E as tais estratégias têm a ver com isso também. Lá atrás, quando eu falei qualidade de produto, a estratégia também está relacionada com, tem empresa que foca a estratégia dela em minimizar a qualidade negativa, tem empresa que foca em maximizar a qualidade positiva, tem empresa que se perde nesse meio, tem empresa que consegue fazer isso de forma equilibrada. E gerenciar a qualidade, o foco pode ser em controlar o produto lá no final da linha de produção. Você vai produzindo o produto, aí lá no final da linha de produção, você tem uma atividade de inspeção de um produto. Essa atividade de inspeção é uma espécie de filtro que a empresa coloca lá na saída para filtrar os produtos com o problema, evitar que vá para o mercado produtos defeituosos, produtos fora do padrão de qualidade, produtos não conformes. Mas, obviamente, tem empresa que aposta nisso, a estratégia de gestão da qualidade dela vai produzindo mais ou menos, ela controla um pouquinho durante os processos, mas ela foca a atenção nesse filtro lá no final, a inspeção. O que é considerado uma coisa muito arriscada, porque a inspeção lá no final, ela pode errar e o produto pode ir para o mercado com o problema. A inspeção, ela não é perfeita. Em muitas empresas, em muitas situações, ela não é 100%. Em muitas situações, ela não é automatizada, ela é feita por pessoas ou é semi-automatizada. É a atividade mais simples em termos de gestão da qualidade, a estratégia mais simples, mais barata, por um lado, mas de grande risco que a empresa corre, que é o risco de ir produto por mercado com problema. Além do que, essa é uma medida, uma ação meramente corretiva, porque você só vai pegar o problema depois que ele aconteceu. Você está fazendo a inspeção da qualidade lá no final. Se você produziu uma tonelada de produto, aí você constata no final que o produto está com problema de qualidade, você perdeu tudo isso. Então, o mais inteligente que tem a ver, entre outras coisas, tem a ver com química, é você controlar o processo. E aí processo aqui não é só o processo de produção, é o processo de desenvolvimento do produto, se é um produto que vai ser desenvolvido, um novo produto. Então, lá dentro da 3M, controlar o processo significa controlar o processo para identificar as necessidades do mercado, porque a 3M está sempre inovando, lançando novos produtos. É uma política, uma diretriz dela, tem uma diversidade grande de produtos e está renovando sempre as famílias, as linhas de produto dela. E também ela tem meta, eu estou chutando essa meta, mas, por exemplo, de que 50% do faturamento dela venha de produtos lançados nos últimos 5 anos. O que significa que ela quer que grande parte do faturamento dela venha de novos produtos, que seriam esses lançados nos últimos 5 anos. Então, o controle do processo para eles lá é controlar o processo que faz pesquisa de mercado, para saber o que o cliente quer. Porque se errou aí, já vai errar tudo para frente. Controlar o processo é o processo de desenvolvimento do produto. É também o processo de desenvolvimento do processo, desenvolver o processo que vai manufaturar aquele produto. O processo é o processo de comprar dos fornecedores, de escolher fornecedores, selecionar fornecedores, você vai ter fornecedores. É o processo de produção. Se é uma empresa como a Electrolux, aqui em São Carlos, além de produção, tem muita coisa que ela compra, muita coisa que ela produz, ela tem o processo de montagem, que ela monta a lavadora. O processo é também o processo de distribuição, porque se essa lavadora não for transportada de forma adequada, não for armazenada de forma adequada no centro de distribuição, lá nas Casas Bahia, por exemplo, ela vai aparecer um problema de qualidade lá na frente e que, às vezes, pode ter originado durante o transporte, durante a armazenagem lá no centro de distribuição. Então, o controle do processo é o controle em todos os processos. Essa é a visão mais, é a estratégia mais inteligente, que é uma estratégia mais de prevenção. Isso tem um custo, mas se isso é feito de forma, com sabedoria, você tem um custo para fazer isso, mas você ganha em termos de redução, de refugios, de retrabalho, de lotes que são devolvidos, de reclamações de clientes, de multa que a empresa tem que pagar para um cliente, de problemas judiciais que a empresa enfrenta e que ela tem que pagar por isso, que seria o chamado custo da não qualidade. Então, para controlar o processo, você tem um custo, mas você vai ganhar, por outro lado, em reduzir o custo da não qualidade. Que, pessoal, em algumas empresas, esse custo chega a ser, algumas empresas nem medem isso, não sabem nem medir isso, nem medem isso, mas quando começam a medir, ficam assustados. Tem empresa que esse custo da não qualidade, ele chega a 10, 15, 20% do faturamento da empresa. Que é tudo que a empresa perde com refugio, com retrabalho. Às vezes você fala, não, isso aqui a gente não joga fora, a gente retrabalha, mas retrabalho custa. E indenizações, ricals, quanto rical que não tem por aí. E a gente vê que rical tem todo tipo de empresa. Começou a ter agora, em função da concorrência, a pressão por preço e custo, quer dizer, por custo e prazo, até a Toyota, que seria, não se imaginava um dia ter isso, até ela teve problema de rical. Bom, então, mas essa é a estratégia mais inteligente do que essa aqui, que é você controlar todo o processo, é mais preventivo. aí existe uma estratégia que é um pouco mais avançada do que essa, que é a chamada sistema de garantia ou sistema de gestão da qualidade. Que é uma ampliação desse controle do processo, que significa você ter um sistema, que é esse sistema de gestão de garantia da qualidade, ele não está só nos processos que estão relacionados com a produção do produto, mas em todos os processos da empresa. O processo de gestão de pessoas e assim por diante, em todos os processos da empresa. Então, na verdade, esse sistema de garantia da qualidade, ele representa uma evolução. E uma outra estratégia que surgiu a partir também da década de 80, associado com aquele conceito de qualidade de produto, como sendo satisfação total do cliente, aquele conceito de satisfação total do cliente, vocês lembram que eu falei, ele é muito dinâmico. Obrigado. 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 Obrigado.